Repertório inédito, limpa o faredão e salta o som, DJ É pipoco de forró, fã do acordeon e banda Sou vaqueiro sonhador, sou vaqueiro sonhador E eu corro à procura de encontrar um grande amor Derrubo o boi na roquejada, sou vaqueiro decimido Quando vejo uma novinha, é vergonha e sem marido Jogo logo em minha cela e ela amanhece comigo Sou vaqueiro sonhador, sou vaqueiro sonhador E eu corro à procura de encontrar um grande amor Passando de mão em mão, correndo nas aquejadas Sou vaqueiro campeão, a paixão derrubugado Uma novinha na garupa, sou o rei das aquejadas Sou vaqueiro sonhador, sou vaqueiro sonhador E eu corro à procura de encontrar um grande amor Sou vaqueiro sonhador, sou vaqueiro sonhador E eu corro à procura de encontrar um grande amor Derrubo o boi na roquejada, sou vaqueiro decimido Quando vejo uma novinha, é vergonha e sem marido Jogo logo em minha cela e ela amanhece comigo Sou vaqueiro sonhador, sou vaqueiro sonhador E eu corro à procura de encontrar um grande amor Passando de mão em mão, correndo nas aquejadas Sou vaqueiro campeão, a paixão derrubo o gado Uma novinha na garupa, sou o rei das aquejadas Sou vaqueiro sonhador, sou vaqueiro sonhador E eu corro à procura de encontrar um grande amor Música Chora do acordeon e banda Liga o paredão e solta o som, DJ Não sei não, ele tá lascado O vaqueiro tá perdido, ele tá apaixonado Repertório inédito Pega a boi pra ser doada É tudo que ele mais gosta Chegou o vano Zé Morena Mulher bonita e formosa Gritou da arquivancada Puxa, derrube a prova Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido, ele tá apaixonado Soltou o boi no jique Ele foi pareado Olhando pra arquivancada Sem saber o que fazer Lá no meio Lá no meio vê a Morena Lá no meio vê a Morena E volta o boi a perder Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido, ele tá apaixonado Não sei não Ele tá lascado Ele tá lascado Ele tá lascado Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado Pega a boi pra ser doada É tudo que ele mais gosta É tudo que ele mais gosta Chegou o vano Zé Morena Mulher bonita e formosa Gritou da arquivancada Gritou da arquivancada Puxa, derrube a prova Não sei não Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Soltou o boi no jique Ele foi pareado Olhando pra arquivancada Sem saber o que fazer Lá no meio vê a Morena E quando o boi a perder Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Pois largou tudo de mão Foi encontro da Morena Com uma ou duas palavras Conquistou seu coração Foi amor Foi amor Primeira vista Do vaqueiro bonitão Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado Não sei não Ele tá lascado O vaqueiro tá perdido Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado Do vaqueiro Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado Tua com mais E não vai ganhar Ele tá apaixonado Ele tá apaixonado E vai morrer A mulher, a mulher, eu fiz, mas a mulher é melhor Você leva esse show pra sua cidade, pela operadora É pior, não consegui, mas eu tô morrendo 80, 23, 22, quero uma prova que você gosta de mim E não dá pra você, eu te feri Você leva esse show pra sua cidade, pela operadora 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Correio da mulher, ali na pista, eu sou campeão Correio da mulher, ali na pista, eu sou campeão Solta o som, DJ Fando, acorde, ô, e banda Eita menina, é desse jeito Liga o paredão e solta o som, DJ Repertório inédito É pipoco de porró Vamos dançar, vamos dançar Vaquejado é um bom esporte O Nordeste brasileiro Tem gente de todo canto É um de muitos vaqueiros De tudo que eu mais gosto Vaquejado é o primeiro De tudo que eu mais gosto De tudo que eu mais gosto De tudo que eu mais gosto Vaquejado é o primeiro Pega, boi, derrubo pagado É a minha tradição Isso eu sei pra mais da conta É a minha profissão Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Sou vaqueiro afamado Por todo canto que eu mais gosto Comigo é desse jeito Vou logo jogando lá Faço boi a molhada E não perco uma parada Faço boi a molhada E não perco uma parada É pipoco de forró Fã do acordeon E banda Vamos dançar Vamos dançar Vaquejado é um bom esporte Do nordeste brasileiro Tem gente de todo canto É um de muitos vaqueiros De tudo que eu mais gosto Vaquejado é o primeiro De tudo que eu mais gosto Vaquejado é o primeiro Pega, boi, derrubo pagado É a minha tradição Isso eu sei pra mais dar conta É a minha profissão Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Tô vaqueiro afamado Por todo canto que faço Comigo é desse jeito Vou logo jogando lá Faço boi a molhada E não perco uma parada E não perco uma parada Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim Essa paixão dentro de mim não vai morrer Preciso tanto desse amor Dependo dele pra viver Fando o acordeon e vantar É pipoco de forró Vamos dançar, vamos dançar Liga o paredão e solta o som Você me pede pra esquecer Eu não aceito Como vou tirar você de dentro do meu peito Eu peço um tempo pra pensar o que fazer Mas não consigo te esquecer Tento arrancar você de mim e da minha vida Me libertar em fim dessa paixão bandida Você é muito mais que uma prisão Já virou obsessão Virou loucura dentro do meu coração Saudade e medo, dor e solidão O que é que eu faço O que é que eu faço Se a minha vida agora Está em suas mãos Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Preciso tanto desse amor Dependo dele pra viver Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Preciso tanto desse amor Dependo dele pra viver Vamos dançar, vamos dançar Você me pede pra esquecer Eu não aceito Como vou tirar você de dentro do meu peito Eu peço um tempo pra pensar o que fazer Mas não consigo te esquecer Tento arrancar você de mim e da minha vida Me libertar em fim dessa paixão bandida Você é muito mais que uma prisão Já virou obsessão Virou loucura dentro do meu coração Saudade e medo, dor e solidão O que é que eu faço Se a minha vida agora Está em suas mãos Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Preciso tanto desse amor Dependo dele pra viver Não adianta tentar te esquecer Não adianta tentar te esquecer Essa paixão dentro de mim não vai morrer Preciso tanto desse amor Dependo dele pra viver Fã do anorio e banda Volta do anorio e banda A Rádio é a sua filha A Rádio e banda A Rádio A Rádio e Bordena É pipoco de forró, vamos dançar, vamos dançar Fã do Arma de Onze e banda A mulher lor é o bicho, mas a morena é melhor A mulata nem se fala, a pretinha é bem pior É pior no bom sentido, mas o amor é muito melhor É pior no bom sentido, mas o amor é muito melhor Se a loira grita alto, a morena geme mais A mulata se perde, a estreia sabe o que faz A pretinha grita em gênero, me mexe muito mais Não sou um cara carente, sou um cara bonitão Nas ruas por onde faço, me chamam de gareão Muito amor tem um pra dar e festa de apartação Muito amor tem um pra dar na festa de apartação Eita menina, é desse jeito Repertório inédito Liga o paredão e solta o som, DJ A mulher lor é o bicho, mas a morena é melhor A mulata nem se fala, a pretinha é bem pior É pior no bom sentido, mas o amor é muito melhor Pior no bom sentido, mas o amor é muito melhor Se a loira grita alto, a morena geme mais A mulata se perde, a estreia sabe o que faz A pretinha grita em gênero, me mexe muito mais Não sou um cara carente, sou um cara bonitão Nas ruas por onde faço, me chamam de gareão Muito amor tem um pra dar e festa de apartação Muito amor tem um pra dar na festa de apartação Liga o paredão e solta o som, DJ Repertório inédito Hoje eu sei que só te amo, eu sei Sei que não sou assim, indeciso com você Você não sabe, eu vou dizer Você não sabe, que não vivo sem você Vem pra me ver, me diz o que fazer Sei que não sou assim, indeciso com você Baby não, baby não, não é vero Me diz o que faço, tô louco por ti Baby não, baby não, não é vero Me diz o que faço, tô louco por ti Acredite em mim Acredite em mim É pipoco de forró Vamos dançar, vamos dançar Fã do acordeon e banda É desse jeito Me diz o que faço, não pense assim Me diz o que faço, acredite em mim Hoje eu sei, que só te amo, eu sei Sei que não sou assim, indeciso com você Você não sabe, que não vivo sem você Vem pra me ver, me diz o que fazer Sei que não sou assim, indeciso com você Baby não, baby não, não é vero Me diz o que faço, tô louco por ti Baby não, baby não, não é vero Me diz o que faço, tô louco por ti Acredite em mim Não dá, não dá Pra esquecer, não dá Não dá, não dá Pra esquecer, não dá Fã do acordeon e banda É pipoco de forró Ligo o paredão e solto o som, DJ Vamos dançar, vamos dançar Repertório inédito Vou eu sozinho, na poeira dessa estrada Calça jeans, bota de couro É alta madrugada Penso nela, o tempo inteiro sem parar Não dá, não dá Pra esquecer, não dá Não dá, não dá Ainda me venho temporal Carregado de paixão, sufocando ainda mais, caminhando e sem noção Chove chuvas de saudade, dentro do meu coração Chove chuvas de saudade, dentro do meu coração Não dá, não dá, pra esquecer não dá 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 É pipoco de porró, repertório inédito Bando, acordeon e banda Vou eu sozinho, na poeira dessa estrada Calça de ponta de couro, é alta madrugada Penso nela, o tempo inteiro sem parar Não dá, não dá, pra esquecer não dá Não dá, não dá, pra esquecer não dá Não dá, não dá, pra esquecer não dá Ainda me venho temporal, carregado de paixão Sufocando ainda mais, caminhando e sem noção Chove chuvas de saudade, dentro do meu coração Chove chuvas de saudade, dentro do meu coração Não dá, não dá, pra esquecer não dá 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 Eita menina é desse jeito Ligo o paredão e solto o som de repertório inédito Rap fofo de forró Vamos dançar, vamos dançar Pego na cauda do boi com meu cavalo alasão Sou um vaqueiro valente, jogo na hora no chão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Quando chego no salão pra fazer animação Foca enquanto apaixonado, pinga o suor no chão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Sou um vaqueiro criado nas quebradas do sertão Com bolinha e rapadura, o leite não tinha não Quem quiser dançar porró pode vir cantando o som Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão O rei da mulherada e na pincha sou campeão Rap fofo de forró Vamos dançar, vamos dançar Pego na cauda do boi com meu cavalo alasão Sou um vaqueiro valente, jogo na hora no chão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Quando chego no salão pra fazer animação Foca enquanto apaixonado, pinga o suor no chão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Sou um vaqueiro criado nas quebradas do sertão Com bolinha e rapadura, o leite não tinha não Quem quiser dançar porró pode vir cantando o som Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Sou o rei da mulherada e na pincha sou campeão Vântula, campeão e banda Repertório inédito Vamos dançar, vamos dançar É pipoco de forró Liga o paredão e solta o som, DJ Menina linda, minha gatinha manhosa Quero uma prova que você gosta de mim Liga pra mim qualquer dia da semana Mande um zap, uma mensagem pra mim não sofrer assim Sofrer assim quando eu estou sofrendo Coração velho roendo e você longe de mim Faz tudo isso só porque eu sou o corpo Deixei meu coração velho amar seu coração novo Quem sabe um dia você recebe esse troco Seu coração fica velho e ama um coração novo Vai perceber que você é céu de taço do corpo Sofre o coração velho que ama um coração novo É desse jeito, dançando, dançando Fã, tua, campeão e banda Vamos dançar, vamos dançar Menina linda, minha gatinha manhosa Quero uma prova que você gosta de mim Liga pra mim qualquer dia da semana Mande um zap, uma mensagem pra mim não sofrer assim Sofrer assim quando eu estou sofrendo Coração velho roendo e você longe de mim Faz tudo isso só porque eu sou o corpo Deixei meu coração velho amar seu coração novo Quem sabe um dia você recebe esse troco Seu coração fica velho e ama um coração novo Vai perceber que você é céu de taço do corpo Sofre o coração velho que ama um coração novo Liga o paredão e solta o som, DJ Fã do acordeon e banda É pipoco de forró Repertório inédito Vamos dançar, vamos dançar Quantas vezes me feri Só por causa de você Quantas noites não dormi Só tentando te esquecer Porque esse amor ensanio Desta vez foi pra valer Não consigo viver longe de você Fiz de tudo, mas você me enrobrou Com a história de um verdadeiro amor Sem você sou um homem sofredor Diz por que você me abandonou Vem me tira da solidão Arranca as mágoas que tem no meu coração Lembra só dos momentos a dois Que vivemos pra viver hoje e muito mais depois Fã do acordeon e banda Passando, dançando É desse jeito Quantas vezes me feri Só por causa de você Quantas noites não dormi Só tentando te esquecer Porque esse amor ensanio Desta vez foi pra valer Não consigo viver longe de você Fiz de tudo, mas você me enrobrou Com a história de um verdadeiro amor Sem você sou um homem sofredor Diz por que você me abandonou Vem me tira da solidão Arranca as mágoas que tem no meu coração Lembra só dos momentos a dois Que vivemos pra viver hoje e muito mais depois Música 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 Música